Por dia, Michael Jackson. Ele pode fazer. Vou dar um jeito nisso. Sinistro. É ele! É ele! Moonwalker. No Cine Família. Neste sábado, 10 e 15 da noite, no SBT. As pessoas estão em perigo. Vão forra daqui, galera. Vem, Kate. Michael! Surge. Michael Jackson. Ele pode fazer. Vou dar um jeito nisso. Um super-herói extraterrestre com poderes mágicos. Obelida! Vamos ver se ele escapa desta vez. Vamos viver juntos esta grande aventura. Sinistro. Soldados aqui! Moonwalker. No Cine Família. Hoje, 10 e 15 da noite, no SBT. Está melhor para estar dentro de você. No Cine Família. E aí